O técnico Givanildo Oliveira foi oficialmente apresentado e já está comandando os treinos aqui no CT Lana Drummond. Será a quinta passagem do treinador pelo clube e que terá a missão de comandar o América nessas últimas cinco rodadas do Brasileirão. 235 jogos, 114 vitórias, 63 empates e 58 derrotas. São com estes números que Givanildo chega para comandar mais uma vez o time do América. E o treinador se mostrou confiante para a missão. E fiquei pronto para vir sabendo da dificuldade, como vocês sabem também, que são cinco jogos. Não tinha acontecido de assumir assim uma situação dessa Série A. Já assumi sim e consegui, não com cinco jogos, mas com sete jogos, conseguir tirar a ponte de rebaixamento. Consegui o Mogi Mirina, também no campeonato paulista. E espero que aconteça aqui, que aconteça já de uma grande vitória nesse próximo jogo, que a gente consiga tirar o América desse momento. Como o tempo para treinamentos táticos está curto, o treinador exaltou a importância da motivação individual e coletiva. Eu acho que isso aí, eles que têm que procurar motivação pessoalmente e o grupo. Não tem como, esse é um momento que não tem. Como você mesmo falou, eu cheguei hoje, vou fazer, vou ver um treino agora. Quem jogou não vai treinar. Aí amanhã a gente faz um trabalho, vou ver o que é que eu faço. Porque em seguida já tem viagem à tarde. Então é complicado, é difícil, mas ninguém como treinador, a não ser em alguns momentos, que você pega assim, passa um mês, dois meses, para ter o primeiro jogo. E nesse momento eu tenho que entender que é a hora de dar uma sacudida, não treinar, repito, não vai ter condições. Então vai ser na conversa mesmo, individual, em grupo principalmente, porque o futebol é grupo. E vamos ver o que acontece nessa partida. Sobre a sequência que o Coelho tem pela frente, Divanildo ressalta que o mais importante é querer vencer. Você não pode estar escolhendo adversário. Quem quer ser vencedor, e no momento o América pode ser um vencedor, pode. Ah, vai ser, não, não tem condições. O América pode ser o vencedor sim, saindo dessa situação e não sendo rebaixado. O novo técnico ainda deixou um recado para a torcida. Mas o que eu posso dizer a eles é que se eu aceitei, se eu estou aqui, é porque eu acredito. Eu não viria aqui se eu não acreditasse. Eu diria para o Salão, Salão não vou não, para cinco jogos não. Se você quiser me chamar o ano que vem, me chama. Mas para cinco jogos, eu não estava acreditando. Mas como eu vim, estou aqui falando com vocês, vou me apresentar aos jogadores. Eu vim disposto a batalhar, a lutar, junto com eles, e quem faz o América hoje, para sair dessa situação. Divanildo é o segundo técnico que mais dirigiu o América em toda a história. Em sua trajetória pelo clube, conquistas como a Série B de 97, Série C de 2009 e o Campeonato Mineiro de 2016, além do acesso à Série A em 2015, marcaram a história do clube. E se depender do novo comandante, missão dada será missão cumprida. Tchau, tchau.